Bom dia galera! Bom dia Brasil! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vim falar sobre a criação da terra, a criação do céu e da terra. No princípio, Deus criou os céus da terra, a terra sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Gênesis, a criação do céu e da terra. Ele, tudo nesse ar, no princípio criou os céus da terra. A terra sem forma e vazia, e havia a terra sem a fada mesmo, e o Espírito de Deus falhava sobre as águas. Disse Deus, haja luz ou veloz. E vi Deus que era boa luz e fez ser passante entre luz e trava. Deus fez separação entre luz e trava, sabe? Tudo se infernovo, sabe? Se infernovo. E vi Deus que a luz era boa e fez ser passante entre luz e trava. Chamou Deus a noite e trava chamou noite. Houve tarde de manhã, o primeiro dia. Eu disse Deus, haja fumamente no meio das águas, passa entre água e água. E as águas sobre fumamente, assim se fez. Chamou Deus a fumamente no céu, houve tarde de manhã, segundo dia. Disse Deus, disse também Deus. A gente fez água e levou o céu em um só lugar e apareceu essa porção seca. A porção seca, a chamou de terra e ao juntamento das armadas, devia o Deus que era em ser abão. E disse, produz a terra, erva, erva que dê serbente. A ave, sutil, foi que Deus e fruto, segura e seis peças. Coisa, serviço, cheio de janeiro, sobre a terra, serviço e fez. Até a coisa, por exemplo, erva, que dava serbente, segundo a seis peças. E a ave, que dava furo, começava a serbente, ou seja, estava ali, conforme a seis peças. E a vida de cabal. Houve tarde de manhã, outra surgia, tudo de Deus também. Há já três anos, no fundo do céu, para fazer a separação entre os e-nos. Os seus e-parecidões, para os seus e-parecidões, para os seus e-parecidões, para os seus e-parecidões. Então. Deus, fez a separação entre luz e terra, sabe? Deus fez a separação entre dia e noite, também. Entre dias. Deus fez a separação entre dia e noite, sabe? Tem que ir a criar tempo de dinossauros, sabe? O chamele de dinossauros, o limiteiro cai, mata os dinossauros, sabe? O limiteiro cai, o limiteiro cai do céu, sabe? Tem que pensar que é uma terra, mas é o lúcio cai do céu, sabe? O próprio diabo cai do céu, sabe? E para a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra, a terra sem forma e vazia. E o espírito de Deus, sabe? E o espírito de Deus, se não veio sobre o seu perfil das águas, sabe? Deus se fez novo, sabe? Veio os regimentos dos homens da caverna, sabe? A primeira criação do homem e da mulher, sabe? Porque o Adão e a Eva, sabe? Veio os animais, a criação dos animais, do leão, da cobra, do tigre, do urso, do leopardo, da onça, vários tipos de animais, sabe? E aqueles céus e da terra, sabe? Deus se fez novo. Depois, o Adão, a Eva, comeu o fruto que não devia comer, sabe? Quando Deus falou para a Eva, não comi daquele fruto, sabe? Não comi daquele fruto, porque eles iriam morrer, sabe? Não comi daquele fruto, sabe? É aberto na história, sabe? Aberto na história, em Gênesis, a criação do céu e da terra, sabe? A criação do céu e da terra, obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus, obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus, obrigado, um forte abraço, deixa seu like, compartilha com seus amigos, inscreve no canal, ative o sininho, obrigado, um forte abraço.